live stream bora lá motos siga siga mais uma live stream no speaker do speaker bora lá só como vocês viram no titulo só com pros mano só com pros porra aqui é mesmo forte aqui nós não brincar com o bagulho não aqui só jogar com pros mesmo aí ó guii diz olá olá motos olha a identificação mano estás a fazer live eu estou a fazer live também não recebi nenhuma notificação deixa o like subscreva o canal partilhem este live com os vossos amigos e passem também no canal que eu vou por aí no chat para vocês verem esta live que é mesmo picaro se picar e a malta quando chegar aos 50 cbs surpresinho meu puto surpresinho oh malta não pode ser pode não ser logo do primeiro dia que eu tiver 50 cbs mas já vou fazer um surpresinho mesmo passem neste canal aqui malta que eu pus no chat perai vou por de novo tm off não é underline d eu sei eu sei eu enganei como é que tu pesquisaste apareceu só tu pesquisaste até a minha opinião apareceu logo no meu live passa nesse canal ele já está aqui na minha live esse gajo é mesmo top tem que ser mesmo top para ver se já sabem esse gajo é modo do meu canal esse gajo é modo do meu canal ai são os modos no canal não vou modos não vou modos eu sou moda eu sou moda só porque há eu sou moda eu sou moda e olha eu vou para aqui eu não chego se a minha qualidade do fortnite é boa é boa é boa eu sei eu não gosto muito é a arma é a arma que eu tenho é a arma que tem é a arma que tem eu não sei eu vim dar a volta a a achar que estava bem alto mas já estava bem baixo não vou abrir eu vou ter que abrir o inventário do pedro Eu não confundi bem Olha para mim, estou morto Olha, tem aqui o gás Vou matar o gás aqui Não sei como, mas vou tentar Olha, ela não tem arma Se eu não o mato Se eu não o mato Você tem arma? Eu tenho, pelo menos eu tenho Sequece a bateria no comando Protege o mato Protege o mato Me dê dois até despretei sem teres Vou Fiquei sem bateria no comando Eu tenho uma coisa normal Se eu clicar no meu rato Se eu clicar no meu rato Se eu clicar no meu rato É como se eu tivesse clicado 8 vezes Por isso jogas tão bem Não, não Comecei a jogar no PC Mas eu vou começar a iniciar E no PC jogas há pouco tempo e já jogas bem Imagina se jogares A mole de jama Está aqui um gajo Está dentro da casa Tem um Preciso de uma arma melhor Está em cima de mim Está em cima de mim Eu não faço nada Estou sem material Eu não consigo fazer nada Estou sem material Eu nem disparo Oh meu Deus Mate-se Não, não dá Pode ser materiais Também fiquei sem materiais Eu sei que eu jogo melhor em parque Mas tipo Eu tenho uma casa especifica para jogar bem Não me pergunte porquê Olha, posso tirar a casa bem rápido Vai mexar Não vai mexer Não vai mexer Eu tenho uma parte de mim Até já Vai lá Não sai, não sai Não achas que eu saio Vou estar a ver a tua live Vai Ok Vai lá Malta Siga, siga, siga Deixem o like, partilhem em lá Subscrevam o canal Ok, isso ajuda-me a mensa Ok, por isso é Malta, peço desculpa a quem estava a ver a última live Que eu sei que havia gente a ver Mas eu tipo acabei a live do nada Porque A minha net foi abaixo Ou seja tipo foi tudo abaixo E até a live caiu Mas na boa Mãe Eu não sei não Não vai nem Não vai nem Vou pôr aí uma música para curtir Espero que não dê capa e leite desta merda Quando eu pop, drop, my nigga Gave me just a little bit in my job Baby so cold, he's not in the north He's not in the north, he's not in the north I got nothing else that I can't Drop, ran up to the floor I shot my wrist, I go like sha 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 I got your wrist, sing me la 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 I shot my wrist, it go like sha 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 I got your wrist, sing me la 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 Música 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 Em cunha? Ele tá lá, hum... É bem, vamos nós. Ok, eu estou com os núcleos. Ei, é só este a minha filha para a pisa ou... ...feita esta para tudo? Ah, pode dizer que este é a pisa, né? Posso não seuchar para a pisa. Oh, 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 oh. Cadê me? Cadê? . . . . . . . . . É Toma o cabelo que é barulhado Me dá uma barulhada bem gostosa A minha mãe fez a trabalho Espera ai Já pulaste Estou a ir para ai Não, 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 não eu não vou three A ideia é aqui porque eu sei que ele está ali e eu estou apetado Já basei Ai meu cu Devei até um choque no combate Eu tenho uma arma melhor do que a delas Voltei Eu tenho uma arma boa que é melhor do que todas as armas do jogo É bom né É a picareta Pois olha Eu tenho que ter meu meu pequeno Oh não tem nada aqui Ajuda-me Calma calma Oh mano não posso ajudar Estou aí Estou a sentar aí Estou a sentar aí Estou a sentar no tambor Também eu mano Olha eu mandei 38 Olha eu mandei 38 Na vida Estão só Estão querendo Estão mais Estão mais Querefield Estou aqui com duas pessoas, muito especiais, me lembro de dizer lá, e eu vou estar esperando Não vai, caralho Estou voltando, sei que está no bombe, esse problema Bombe, para atrocinar ele Béis aqui com dois pontos e uma desgraça Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui Não sei se você não consegui, não consegui, não consegui, não consegui Oh não não é Não tem essa coisa lá É por que eu fiz Oh, oh Eu posso Oh Aaaaah Onde eu Volta ai Eu não ouvi-te dizer os salveiros Eu não ouvi-te dizer os salveiros É que eu vou tirar para o tempo também Eu também vou tirar para o tempo Ok Ok Mãe, o meu jeito eu vou tirar o teclado errado É a minha partida Cai aqui, olha Cai aqui, cai, já Cai aqui Mas nós somos irmãos, a gente tem uma coisa É que é mesmo Tem que tomar um tambor, tem que passar Já Eu vou me pegar mano, estou sem arma Eu quero estar aqui Caralho Caralho Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse que podia vir ao seu macadão Mano, olha! Diz Mano Pare tudo o que você vê na frente Tá bem Ai 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 Vai Não, não usei uma granada secreta Não, não usei uma granada secreta Não usei uma granada secreta Não usei uma granada secreta Não usei uma granada diferente Segura Não usei uma granada secreta Ninguém conhece estas músicas Tu conheces estas músicas? É que estas músicas tipo São baratops mas ninguém conhece Por isso não há copyright Eu aqui com medo do copyright Não Eu também estou a pior coisa no copyright Copyright tem Nestas lives Não Não dá Não dá Eu sou bem bem OY 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 OOOY OUY OU! O que foi? O que foi? O que foi? Não tem uma shotgun de combate épica Não Não Mas aqui na época aqui ao fundo Se não tiver uma shotgun de combate Não tem uma shotgun de combate Não tem uma shotgun de combate Porra, eu fui otário Mas é Porque eu que não dizia Estava ali no longe de pé Era melhor pegar no longe de pé do que esta Bostar arma Não tem uma minis aqui Eu tenho 3 minis também Eu disse que não dá Não dá Não dá 3 minis Eu nunca chego Eu ainda nem comecei O que vai ser a frente 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 Não tem que ter de buscar O que vai ser a frente Não tem que ter de buscar Não tem que ir 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 Eu estou aqui Eu estou aqui Vamos lá Calma, calma Eu estou aqui Estou a partir Vamos Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Boa Estou aqui Estou aqui Eu vou formar a pedra Eu estou contigo Não, 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 eu tenho a consciência de paz Onde é que ela está? 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 Onde é que ela está escondido? Eles viram? Não! Estou aqui, WTF? Calma, calma Onde é que ela está? Onde é que ela está? Chupa, otário Cabrão Eu sou o rei Oh meu Deus, eu sou o boss Eu sou o boss Eu usei as duas Estava a construir um óleo Calma, calma, calma Este gajo não tinha material Olha, este gajo tem frena Este gajo tem frena Não tinha material Tem, tem, tem Tem que ir para o serviço Cadê o robô? Se não é que há gajo para lá Devo ver se há gajo vão lá para lá para lá Os gajo já estavam indo para o robô É parecido Não, os gajo destruíram Falca, não fala um outro gajo Eu estou a ver Calma Tem que cuidar Eles podem ser pregues São dois robôs Cagam nisso, são dois robôs Três lá uns pedras, sei lá Olha para onde é que fizesse Está um pouco lá Ah não, não está não É um informe É o seu amigo Ele está sozinho Confia no play Confia em mim Confia em mim Confia em mim Sou um filho Sou um filho Doutio Apanha no deserto Apanha no deserto Apanha no deserto Eu também sou um bom deserto Não deixe de esperar Ok, ok Calma, calma Confia, confia em mim Assim ele já acorda mais Assim ele fica já acordado E não fica um amigo inactivo E agora vamos os dois E agora vamos os dois roxar E vamos ver este Se gás tiver uma sniper melhor em mim Tem pão com azul? Toma ai vai Queres ficar tu com o sniper? Queres ficar tu com o sniper? Tá bom, pode ser mãe Bora, bora, fica fica Eu fico bem contigo Eu vou pegar um sniper Este é o overlord Este é o overlord É melhor desto o overlord Estas configurações que eu vi Estas configurações são boas Eu falei uma coisa que meu amigo não disse Meter utilidade no game É a única coisa que meu amigo me disse Eu disse que eu vou pegar a picareta no capploc Fica bem Está roubando aqui Está roubando aqui Vamos morrer Vamos morrer Fica aqui Foi bom te conhecer Mas sim Foi fixe a cama Mas vamos hoje levar um stun Calma Calma que não partas nada Não partas nada Oh mãe pode vir aqui Certo Vai vir aqui Você fez isso Não fez isso Não fez isso Acho que alguém disse que entrou no quarto e morreu Não faz isso O mosquito entrou no quarto e morreu Mas olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou entrar Um monte de cita Você vai embora Sim Vamos lá Não é por causa de agora fazer um caso Ela não faz ideia Não lembrava-te disso? Eu não fiz isso, mano Eu fiz, não, o que é que eu fiz? Eu posto um triângulo, mano, para tu não caíres Porque tu não fiz este triângulo, tu não caíres Para o lado de uma frente e um pouco, mano Ah, está a 38 virs? Olha, eu tenho um celular para a tua senhora Está aqui, gajo E a minha televisão vai desligar, ajuda-me rápido A minha televisão vai desligar, mano A minha televisão vai desligar, mano Por isso, o meu comando, o comando Está aqui, está aqui Pronto, já não vai, já não vai Já não vai, já não vai Não dá, não sei como é que está atido Não dá, não sei como é que está atido É a minha minha televisão Está morto? Muito bem Muito bem Olha, está aqui o meu bug, para ti Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Obrigado Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Tá bem, eu sou teu amigo, dá-me a sua bug O que é que tu faz? O que é que tu faz? Obrigado É que eu precisava te fazer uma missão É que tu não precisaste de missão Não, morto, morto, morto O gajo já tirou a mesma cabeça Dou um shot Cuidado com a estrela Não tem trap nenhuma Está mesmo vazio Tenho uma Não tenho trap nenhuma Tenho uma só Te matei? Ok Está outro comigo? Vou dar a snap para se aparecer A snap para lá Vou curar-me? Ah está certo É fácil matar Não precisa Está a nossa Deixe material para mim Deixe material para mim Só tenho dinheiro para ferro Olha, está aqui se quiser Deixe material todo que quiser Vá cá Vá cá Vamos 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 construir a pedra Vamos 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 Vou destruir Vou destruir Vou destruir Vou destruir Vamos 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 fazer boas Este cara está criativo Este cara tem boas a assistir Eu conheci na caça-me de quem? Ganhei uma skin para top Não, não ganhei, não Ganhei só o estilo Não ganhei, não ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ok, ganhei Ok, ganhei Tchau, tchau Tchau, tchau Basta, deixa o like Subscreva o canal Se não se subscite Porque Puta destas relógios Mano, que eu faço isso para vocês Mas já, a primeira de quatro Pouas numa quarta Então, então Não vá, não vá, não vá Não, estou a precisar Então, deixa ver se tem que ir Bora criativo, não queres Tipo, treinar um pequeno Não, deixa-me ir logo agora Não queres ir um bocadinho de criativo Não, não, não Não, não Eu já volto, já volto Tchau 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 Ai, já puto, mano Ai, silencio falou Não acredito Ah, não vai Tchau 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 Vai para o Paris, é muito mais louco para os nossos dois. É para ganhar! Agora vou jogar a sério. Calma, preciso dar o primeiro grito para ganhar a sério. Ganhar! Agora ganho. Eu já ia cair. Vai para a grita! Vai para a grita! Vai para a grita! Vai para a grita! Estou a ir para a grita! Não me queres dropar essa snapper! Eu dou-te-me a tambor! É que eu sou bem bom dessa snapper! Eu dou-te-os enormes! Só um bocadinho! Há um bocado empreceito aquela! Ai ai! Empresta-me só aí! Antes de gastas balas! Estou levado por esta! Espera aí! Vou por cá o vira-vira! Deixa-me pegar este vira-vira aqui! Eu tenho que fazer um combate! Então ande para aqui! Eu tenho bandagens! Eu vou para aí! Desculpa! Ei! Ei! Ao menos davas uma granada! Não é para lá! Não é para lá! Não é para lá! É que eu não tenho granada! Ei! Prestas-me só a snapper! Só para matar um gajo! Ei! É que eu sou barra-vira! Não vou, não vou! É muito rápido! É muito rápido! E depois eu roto logo! Se eu conseguir dar uma bala, se não tenho bandagens, eu vou por aí e vou-te dar bandagens. Anda cá, o gajo está-me a seguir, o gajo está-me a seguir. Calma, o gajo tem arma. Bazei, 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 bazei. Dropa rápido, rápido. Anda cá dentro, anda cá dentro. Dá-me balas então. Meu Deus, calma. Está muito mal. Não sei o material, calma um pouquinho. Não tenho também, tenho 20. Vou-te dar 10, não vale a pena. Obrigadão, dropa-me só balas. É só mesmo para eu dar uma play. Obrigada. Ah, mano, 15 balas. Isto dá para 3 plays. 3 plays. Tem um. Calma, calma. Ajuda-me, ajuda-me. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Bem, bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É muito rápido, é só pôr essas bandagens. E vou para a outra. Juro. Estou aí mano! Estou aí! Estou aí mano! Estou aí! Estou aí mano! Estou aí! Ah, mas não ajuda! Ah, desculpa! 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 Não dava pra ir esse cara! 24 dias e o outro... Ah, acho que a gente matou! Não, a gente matou hoje! Não é bom! Desculpa! Desculpa! Tu dizem que não deveres vir a mim! É... Não, o gajo é fazer de personagem agora! Não, é que tu devias ter dado depois a minha! Era mais fácil de matar! Eu sei! Olha, tu me vais escadrões! Bora, bora escadrões! É quem? Olha, mas a gente não consegue ir... ...preer, germane! Como não? Por causa é que eu sou PS4 e tu és PS4! Não, mas eu... Vamos só a duas! Vamos só a duas! Então calma! Não, não! Queres que eu te convide para uma party? Então... Ah tu não consegues mesmo, né? Tu não consegues mesmo! Sim! Eu estou na PS4! Pode-me convidar para a party! Então já! Eu vou te convidar para uma party e depois preencher! É melhor! Tipo assim... Não, não! Não, não! Não, não, não! Eu vou te convidar para uma derrota! Olha o código é BOLA BOLA Qual é o youtuber? É o... É o Sandrovski Quais são as regras? Pergunta Também eu Sandrovski É o Sandrovski É o Sandrovski Ok Tá bem Na boa Na boa Aos 2 minutos Dez se começa São 2 minutos vivo Tá aos 3 minutos Ok Não eu estou entrando mal que é feito estupido Bora 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 Vai Natal Já estou nos 2 minutos agora Deixa eu ver se ele joga bem Deixa eu ver se ele joga bem Quais são as regras? É a terceira séfia É a terceira séfia Óbvio Ok Ele joga bem Eu quero ver o gajo numa fight Deixa eu ver que ele é com um gajo pro Coragem Óbvio Não Não é para matar logo Ele está aqui E falou para lá Boas 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 É a terceira séfia Estão estou a estar a jogar Sim E aí É só o terceiro séfia Ouvi Ah então ensina É só o terceiro séfia É verdade Ah é verdade Não escoça-me já Não entrei agora Então perdeste Perdi Não vai Ficaves todos agusando chato. Estava todos agusando, agusando, morrês com agusando e tal. Mas agusando, buei. Pinto está cá? Não, eu ficava na boa. Fiquei na boa. O Pinto está aí. O Pinto está aqui. O Pinto está a chegar. O Pinto tem a certeza de que está a chegar. Eu vi ali a vencer. O Pinto está mesmo aqui? Acho que está, acho que está. Eu nem precisava chegar. Será que vamos segurar de dar a estrela? Vamos ao Pinto. Ah, o Pinto deve estar com o que eu não gosto. Ah, já sei. Pronto, eu não vou usar o que eu não gosto. Pronto, eu não vou usar o que eu não gosto. Ninguém sabe o que é o Balão, por isso. E ele já sabe o que eu não gosto. Tens um pouco sozinho? coς? Qual que é o Tj disse? Olha lá, mas que era o Youtube? De que? Do que estava a fazer as quest, White Housemaker. Éhoffbro. Alessandro... Sou o Epic Games, para saber. Alto o Epic Games? E aí, eu tava com a cara. WTF? Eee... Tu queres que era o ocean drops, como se nasce? E o pesquisa é meu posicionar. E eu descarar assim. E por que eu pego em um cala na parte? Eu pego em um cala na parte. Oh, eu não gosto de mim, não gosto de cala, e... Vê-te, gancho, pá! Não, mas eu vou achar. Não, mas eu vou achar. Eu não vou achar. Eu não vou achar. Ok, vamos chamar-te por epic. Eu morri porque... O gajo estava comigo, que andou sempre comigo, mandou-me com rocker nos cordas. Óbvio. O gajo estava contigo, terceira safe no 2. Não, o gajo não estava comigo. O gajo mandou os outros tudo comigo e nós preparámos. Sim, sei, eu preparei. Vocês... Estavam a andar... E aí, eu estava. Depois me veio com rocker nos cordas. Eu não vi as coisas. Eu vi que mataste um... Dez de três headshots no gajo, mano. Foi a Drafsky. Vou ver isso aí, ninguém tinha. Foi só... Pai, eu quero uma shot caminhada. E se foste tipo duas? Eu acho que duas é o melhor. Eu já lhe falo, eu já lhe disse. É porque... Olha, tenho aqui... Poxa, queres? Eu quero uma shot caminhada. Eu quero uma shot caminhada. Tá, mas o chat estava aqui. O chat não está a falar com ele. O chat não está a falar com ele. E aí, o chat, tem o canal. Eu não estava a falar agora. Não, chat. E aí mãe, não... O chat nada, é o Epi. Se eu for abaixo, já sabe. Olha, esse gajo é o meu sub. Não, não é o chat. Esse gajo é o meu sub. É o gajo está aqui. É o gajo está aqui. É o gajo está aqui. É o gajo está aí contigo. É aquele ali. Gajo é o que eu quero. Ate além lá... Atele .. Mãe mesmo. Atele é aском. Atele não conversar com a Werecarim. Especialmente. Eu já se contou a W chiarim... Que nós... Eu também não estou fora do que está fora do que está fora do. Beleza, você é o teu cara. É uma bosta agora, não me dá nada mano Sim, também tenho cura cura É uma falla ou épica ou sei lá como é que ele quer deixar O gajo do PC Puxa, o que tem é não mexer não É Não sei, o gajo pagou, mas depois acho que ele deve criar discord Vamos assinar aqui Não quer uma pam? É a pam O que? Eu quero uma pam O que? Eu quero uma pam Você troca com ele? Eu trocai contigo Não, não de mal vamos falar pelo grupo Eu só tenho duas pessoas agora assistindo Eu tenho duas pessoas agora assistindo Eu sou o meu Vai fazer a seguinte lá É toda tua equipa mano Vai fazer 30 metros da mesma Eu tenho que cura o jogo Eu vou tomar esse jogo, não vou me estar a levar para o final do jogo Eu vou tomar esse jogo Eu ia tomar esse jogo Tens aqui os caricuras, não é cá? Vai me dar essa picareta ainda? Vai me dar essa picareta ainda? Vai me dar essa picareta ainda? Vai me dar essa picareta? Não vai me dar essa picareta? Não, agora eu vou fazer a vir aqui Pois não Não, se eu vou recalhar num pringos circo Que é para eu matar Mano que susto foi Tá um gajo aí Mas é um sub dele É meu amigo Um gajo foi a minha left Pedir para jogar Então dá-lhe lá e você dança mano Vai lá Vai lá Ah não tens Não tens Eita, não tens aquela Não, agora eu vou lhe surpreender Não é cá, não é cá Uma boa antiga mano Eu vou me colocar a mão Não sei, não é cá mano Não sei Não sei Não sei Não sei É isso? Foi a mais excelência Isso foi há pouco tempo Isso é que é raro Vai te lixar Eu tenho essa Vai te lixar Então faz lá isto, faz lá isto Não te faz as fodidas É porque eu jogo desde a season 3 Finais e me comprei bota a passo Preciso de uma ponte mano Quer procurar aquela dança? Ah mãe eu vi um gajo que morreu Ya De que? Não tenho ideia Talvez Tenho uma pampa, anda cá Quem é que é uma pampa? Quem é que quer dar uma pampa? Eu, eu, eu Eu, passamos, depois deixa a se quiser Eu só tenho que calhar com gajos humildes mano Com amigos humildes Obrigado Obrigado, obrigado Eu só tenho que, quer dizer Ai 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 Posso parar Obrigado Curto 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 mesmo Curto Curto mesmo Curto A minha também é tryhard Eu vi o meu conjunto há um bocadinho tryhard Não estou com a minha piquex Mas o dele ainda é mais Não, não é A minha que é Anda lá a ver o meu conjunto Anda conjunto pá Eu tenho um piquex atrás Ah piquex Parabénho Por que é que estou com essa piquex Se não sei Era para eu estar com essa ou com essa Eu vou explicar as pessoas Ok, vou dar de pampa Vou dar de pampa, para dar a minha cabeça Ahahahahahahaha Não, mas olha, acho que dor, era melhor Porque dor, ia haver mais equipas Estão a saber Só um carro Não tinha aí 24 pessoas meninas do outro Já era tipo fixe Ah é assim que tá Eu não falo O chat? Ah, tem três equipas, não é? Sim O amigo meu colocou com o rechão Mas é quando fechar a terceira seis ou é quando aparecer a terceira seis? Ah, mano, olha É quando fechar a terceira seis? É assim, quando começarem a me disparar eu começo a disparar Também eu? Mas faz a esta, faz a esta O Zeno está a vestir Oh tá, até que eu canto de um bom barato Tô, tô, tá, apanhas barra TARRARRRRRRRR E esta taf? Caracces! E esta taf? Qual? Esta taf? Calma, não tô Ha 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 Não, 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 pera destruir Não, não, não Tu vai construir por mim Ai, sorry Sussum, mano, este gajo aqui, puta, tava Ah, eu vi, meteu a tua frente Andá cá, andá cá, eu digo, eu dou-lhe Itz, 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 itz Ah não, quem é este dois? Acho que é o pinto, esse é o meu pinto, mano Isso é rápido, eu dou-lhe 40 anos Também, também, eu preciso querer que eu vou lhe tirar um balão d'água, mano Também quero Este, o pinto não tem esta skin Nem bota um passei Não, mas esse não é do... É do bota um passei É comprado Mas tem alguma coisa do bota um passei atrás Ah Tem que tomar com meus corns, calma, calma, calma Tem que tomar com meus corns Fica aí, ó Não é, mãe É que é mente Vamos atrás do gajo Sabem que é que é Eu estou para usar uma granada de impulsores Acho que será que é, tu já não vais O bicho não vai Onde é que é, filhão É que é É que é o pedro É o Pedro E o outro, e o outro? O outro não sei, calma Calma, eu ganho para quieto Não, vou-lhe partir essa bosta, vou-lhe Que susto, mano Que susto, mano Estou à luta Puta já ia dar uma picada Não, me deixa desparou Eu vou mostrar aqui os meus quilos da Vitape Eu vou mostrar aqui os meus quilos da Vitape Não quero saber? Não Fica parado Olha, dança, dança para ele, posso acalpar Isso é que? Fica aí, meu puto Aqui, parou Parou Olha lá, esta aqui já é de série, não é? É, esta aqui já é de série, não é? Quando ficar agora é esta, não é? Olha, eu gasto ali Vamos ver o que ele se chama Como é que ele se chama? Ando a ficar aqui, ando a ficar aqui Vamos jogar, mano Aí para trás E Shutdown, precisava de falar para nós ganharmos isto Shutdown é bot Bot É que é mesmo É que é mesmo Caldas é bot O cal... o cal... ai O caldas é... Olha o meu pocket lost, olha o meu pocket lost Está cheio de pocket lost, está com zero pocket lost E aí está ali uma secarzinha, não é? Não, amigo Não, amigo 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 O que? Ah, pronto E atingiram-me de sniper, não é? Não, não é? Ah, meu puto Isto... Rodrigo Power Olha, já sei quem é que são estes gais É que é preciso ter demência É que é preciso ter demência Vou disparar para os garros, mano Dispar-me Amigo São puto estupido Exemplo Tem que... Vem ter conosco Não sei quem foi, não sei se foste o outro Não sei quem foi, não sei se foste o outro Matei-o Oh, brigadão, meu puto Está aqui de jogo ou... Estou indo Estou a ver Ah não, toma o lugar A culpa não é minha A culpa não é minha De eu ter matado Eu vou explicar ao Dross O que é que aconteceu Não, não, é verdade Ele pode ver na tua live Mano, se tu é um e-cho Que boi Que boi É que a mim também É que a mim Que boi Que boi F**k, mano Tem material Tem até material Tem até material para mim Não apanhas nada Eu tenho... Vou apanhar e só que tu bem está tudo já Está aqui um mérito Eu não tenho muito o cheque Eu estou querendo apanhar Hugo, toma o cheque que eu tomo o mérito E três médicos Eu já tenho cheque Agora é minha vida Eu tenho um cheque Eu já tenho o teu Ai ai Ficou 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 Não vou me dizer isso Eu sei que eu estou aqui E eu que bem fugitente Ficou 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 Estou a descer! 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 Calma! Alguém fica a construir! Eu tenho um... Pronto! O cheque está um de vida! Eu tenho mais um Eric aqui Eu quero aquela Heavy Mas eu quero aquela Heavy e aquela combate Thanks! Thanks! No thanks! Calma! Deixa-me a Bolt A Bolt é minha Assim e assim Está aqui Minis Mano o que é que eu gosto é não fazer assim? Vai-me aqui É que eu estou bem à toa Não preciso Minis Está aqui Minis, vanda cá Estou com ele Mano se eu estou muito tomando fogos Vá aí! Vá aí! Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo! 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 Vamos lá! Vou até contigo aí em cima! Não tenho nada! Eu não gosto é tu apontar cenário! Contigo aí! Da onde? Da... 242! Aquela euro! Ninguém tem que procurar para eu ficar mais do que 150 Eu não me apetece nada a tomar uma e vi se na paga Eu não tenho, eu tenho é 3 minis Oh, fica aqui, fica aqui, fica aqui, ande cá Alguém destrói, alguém destrói, alguém destrói Alguém destrói aquela parede Eu não consigo, só o... Mano, é que isso está me dando raiva Come on, eu não fiz nada, tomei-me algum headshot Eles gajam para o rift de Tilted Mano, vou dar um laser no teu gajo Toma, dois headshots que é para ficar com ele Rasga no ar, rasga no ar Mano, eu vou rasgar no ar Eu vou rasgar no ar Eu vou rasgar no ar Oi carasso, mano, quase me assustaram Ah mano, que eu estarei no meu parede É daqui, é daqui Está no andar de baixo, está no andar de baixo Estamos a vir a-rux$$%£ Tu há um Komm-t que é o meu amigo, está aí Finalizou o gajo Passo, paso, paso lá em baixo Alrighty, desculpa, passo lá em baixo X-D Parta em baixo, um parte em baixo Um parte em baixo X-D Mas era mesmo em baixo Eu to com poucas balas Háem me mandan? Ah, monso que coloca este posto Há alguém me mandan? 105 na esquina azul na inversa azul na inversa azul 105 estava a resplama esse gajo estava muito forte não acredito quase morri mano eu vou descer agora vai dar a minha vida mano mas as tormes aqui nunca mais é eles estão aqui está um gajo no high ground morri para o drowski ai eu pinto da equipa deles mata o pint o pintado com o drowski o pintado com o drowski o pintado com o drowski olha o drowski oh mano vamos perder este jogo por causa que este jogo não é não vou perder nada esse gajo é bom esse gajo é bom esse gajo não pode fazer nada esse gajo é bom não houve um gajo que não deu um tiro o gajo é bom todos são bodes mete mete vai ao fim o drowski o drowski matou bora está com o chat barra chat mano chat se tu ganhas esse é bosta mas não eu estava a brincar com o gajo jogava muito mas ele até jogou assim não olha o meu construído e é 3 para 1 joga pc e joga pc joga 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 e oi não é um e oi eu estou a brincar ui ui você está a brincar não é o que está a brincar não é um minis ou um minis não é um minis ele vai dar uma vez não é um minis não é um minis nem vou sair deles Eu acho que isso é só nos quadros e tipo, só na arena é que agora fica a metade de fora, acho eu. Não sei, não sei. É que eu sei que estava pequenininho e já está tipo... Ainda está dentro. Vai dar a playa, não entendo. 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 Não pode soltar, não pode soltar. Não, mas eu tenho que soltar. Não, eu tenho que soltar. Não, eu tenho que soltar, eles não ganham. Olha aí, olha aí, olha aí. Evita. Mano, o que disse que tudo ia fazer? O King, ai. O King, mata o King. O King é a boss. O King, mata o King. Não, ganha daqui. Foi não. Olha aí. Não, foi bom, cara. Eu gosto de dar risa ali embaixo, mano. vai, mano. Ahahahah. Esse é o meu amigo. Boa, só falta um, mano. Ah, tem um, tem um. Aaah. Fogando a bola, tem uma bola. Aí depois. Não, mas gostei, gostei. O meu amigo matou-te O meu amigo matou-te O meu amigo matou-te Não, não, eu quase ganhei Tipo era ele contra um Só que tu Não, não, não Era do meu time Eu calhei com o meu time Os gajos jogam Se calhar se com o youtuber O meu também tinha o Arcaoney Vamos fazer para encher, para ver se calhamos de novo. Não, 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 bora agora um pouco mais de novo. Tá bom, bora. Põe-te o córico. Está melhor ainda. Ah, eu deixo 380. Ah, eu tive a paz contigo no final, mano. Eu tive a paz contigo no final. Não. Já, 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 já. Eu matei-te uma vez. Eu matei-te uma vez só que salvaram-te. Foi eu que te dei o tiro de... Sim. O meu amigo deu-te dano e eu finalizei-te. Verdade. Não... Já. Eu rasguei-te, bue. Já, eu rasguei-te, bue. Já, eu rasguei-te, bue. Eu rasguei-te. Eu rasguei-te, bue. Eu rasguei-te, bue. O que é que você acha? O que é que você acha? Mãe! E a minha mãe já estou embora. Posso que... Posso que eu não me agarrar, mas... Posso que eu não me agarrar. Posso que eu não me agarrar. Não me agarrar. Eu não me agarrar. Que diferença entre каких dentro dasachtenhas? Se eu não me agarrar a frente? Eu não me agar à frente não. Aí sei que não me agarrar. Claro! Eu não fui para vir aqui não. Eu tiro aquiiro de novo. Meio! Confundo! Eternativa! Vamos lá. 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 Vamos lá para onde é que tu foste. Olha para aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Óbvio. Yeah. 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 A minha também É que é mesmo Ai que burro Dá zero para ele Queres me dar? Dou-te uma volta em troca da Scar Dou-te uma volta e uma AK em troca da Scar Não Tentei Não, não Não, não Olha, eu só quero dizer uma cena É bom que as regras É bom que as regras Seu amigo É bom que as regras não sejam tão ser a certo Porque eu vou começar a matar Depende, eu vou começar a Eu vou começar a E há a vista Foi da tua equipa Não Ok Mas acho que a minha equipa ia E a E a E a Sei lá Sei lá Ai 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 Eu quando te mataram Eu disse assim Finaliza já esse gajo Que esse gajo ainda é revivido E mata-nos a todos Que esse gajo é boa da prórrope Ai 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 Quando te mataram né Quando te deixaram na nó Eu disse assim Porra Finaliza mas é esse gajo Porque esse gajo Se é revivido Mata-nos a todos Porque esse gajo é boa da prórrope E não te finalizar E é porque eu disse E não te finalizar Mano O O O O O O gajo estava a salvar Vê na cara podre lá em cima Mano Tipo Tu lá em baixo E ele também lá em baixo A salvar E o Shutdown Que era o meu colega da equipa Lá Soltar Não, não, não Ele tem Porquê está aqui o Mascar Ai Não Eu não apanhei a carpe Estás a brincar Mas dá lá Eu não apanhei É 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 Eu sou bem humilde Eu na outra Eu na outra partida Eles pediam Pumps E eu dava as minhas Pumps Eu tinha uma Depois o meu amigo pedia E eu dei E eu fiquei com uma Shotgun Ai É 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 Você sempre tem Teu amigo Você é Você é É É É É É É É é o youtuber my friend is youtuber Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele é o Fisicobot. Eu estou fingindo que sou bom Não Eu lá por causa de tipo antes da terceira safe eu dei duas Eu dei duas picaretadas sem querer a um gajo Porque tipo estava a partir uma parede Tipo assim o gajo tipo põe-se a minha frente e eu dei-lhe duas picaretadas Mas eu tinha cura cura E só Mas o gajo põe-se mesmo Olha este gajo aqui, olha este gajo aqui Este gajo tem ganho da dança E há o DJ lá mas tem ganho da dança Porra Quando é você Eu fiz mesmo Eu só lembro Amei ou não? Amei ou não? Está sozinho? Está sozinho? Que pena Eu vou seguir um youtuber Vá Como seguir um youtuber numa custom? Eu vou imitar o youtuber picareta na mão Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu fico com 90 Fico com 80 Calma Fico com 89 E ele Ficaste com quantas balas? Tô com 88 Tô com 89 Não Disse Tinha 90 90 Tinha 96 Deito 7 Fiquei com 89 Fiquei com 90 Ok, leve isto Isto é bem Trapa Trapa mesmo Não tenho Não tenho O que? O que? O que? Não tenho Só tenho bandagem É as bandagens isto Bandagens Não tenho mano vou tirar preto de uma luta Tenho uma pago verde Ah pago não pago não pago não pago não Tenho uma... Uma samos de azul Era bandas? Não era era Granadas aquelas de Não sei Parecia de fedor não é? Parecia de fedor também Mas acho que eram aquelas novas Agora de destruir aqui Eu vou para aí e não me brinjo Ah... Tenho 15 bandagens não vale a pena Pelo favor bandas Ah... Precisamos ir tipo para uma safe Para a terceira safe rápida Acampar lá porque eu preciso ir comer E fica tu a ver-te aqui ao pé rápido Tipo acampamos uma vozinha bem chill Olha aquele gajo ali mano Olha aí putz Vai vou já matar não é que eu tava Posso lidar não... Faz o burrião também Continua a fazer Vê se eu faço Cão é que eu devo ficar Não tem que ser 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 Caralho Mas as coisas Tudo tipo Ah... É o meu amigo 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 É o Magmigas King É o teu amigo É o teu amigo É o meu amigo É o do meu time GG mano Má de Má de Má de Má Má de Má Oh não Oh não Ok agora Agora vamos fazer uma base E o outro Iá faz tu é melhor Porque eu tenho pouco Eu tenho 450 Pam 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 Amiguinho Não Não, não É o Shet Down É o Shet Down aquele li Acho que Está aqui o shut down Onde é que o shut down Não, 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 não Anda, 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 anda cá, precisa Anda cá, precisa dar uma base Vem ter comigo aqui Vou fazer aqui uma base de pedra Bem humilde Olha ai, mais um amigo meu Iradashi Iradashi É o meu nome Vai, eu já volto Acho que foi o amigo meu Porque O que foi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou para ai Mas olha Ok vou por Mas olha Meu Ando fazer uma base que vocês estão a disparar já Mãe deixa-me só acabar esta partida Não tem que fazer Não tem que fazer Tenho banjos Não vale a pena Pois eu sei mano mas há uma base que não serve Tens materiais É que eu não tenho assim muitos Tens materiais Eu tenho 300 300 300 300 300 500 Rápido 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 30 300 Elece 5 100 Sang energies 40 Três Três Cerx Nos Br Winston iamo Couto Vamos lá. Olha, veja, ouçam, eu vou um porto fora, vocês vão jogar daí duplas, ok? Vai jantar? Vou jantar, é, mas vou porto fora, vocês podem jogar. Calma, espera aí. Pronto, já está. Calma. Deixa-me só pôr no macequinho. Calma. Deixa-me só pôr no macequinho. Qual? Qual? Esta. Esta. Não, não. Penúltima. Calma. Penúltima. Deixa-me olhar para a conta. Calma. Deixa-me olhar para a live. Penúltima. Ah, a vega. A vega. Não, não, não. Aquela é o lado do Peixoto. Ah, esta. Qual, 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 qual. Esteve na loja, esteve na loja, esteve na loja. Não sei, já me lembro, já foi há algum tempo. Esteve na loja, caralho. Esteve, esteve. Foi uma prender epic. Foi, foi. É uma prender epic. Mas, ah. Ah, o que tu está a dizer? Eu não sou hacker, mano. Ah. Obrigado pela, obrigado pela sua paciência. Agradecemos, agradecemos. Espero que goste. E abraçou, ah. Mas, ah, vou comer. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha, eu vou-te a ir embora, ok. Talvez lá mais para a noite eu volte um bocadinho, mas... Não sei. Mas, vou-te a ir embora agora, tá-se? Por que é que marcaste uma coisa, gente? Tchau.